Bom galera, aqui é o Tercício Lucas e vamos de Gameplay. Gameplay de Dominus. Pra quem ainda não sabe o que é Dominus, é um sistema super aberto de RPG. Tem vários Dominus, né? Mostrando aqui, né? Já mostrei, já fiz vários vídeos, né? Caverna do Dragão, Arquivo X, o do Scooby-Doo, temos o da Buffy e tem mais de 50 jogos, na verdade, Dominus. E eu tô aqui pra fazer um Gameplay, deixa eu colocar aqui, que é do Mibi, Homem de Preto, que é um dos que eu mesmo escrevi, né? E até agora eu já escrevi três Dominus, o de Arquivo X, o de Star Wars e o do Mibi. Pretendo escrever mais, com certeza. Primeira coisa, vamos decidir a trama. Eu vou ser o Agente T, né? O novo Agente da Agência. Então, no três, algo aconteceu, a Agência foi atacada. Você precisa destruir um objeto, senão o planeta será destruído. Então, a Agência foi atacada, porque ela guardava um objeto, eu já vou decidir que objeto que é esse, e esse objeto tem o poder de destruir o planeta. E vamos ver que objeto que é esse, uma coisa, caiu quatro, é um holograma, é um projetor interplanetário de holograma. Ele cria um holograma de um planeta e substitui o planeta original, que deixa de existir. E vamos ver quem foi que pegou ele. Vou jogar aqui na tabela de alienígenas. Cinco, um ser tentacular. Foram os Polvoplots, que é uma raça que chegou há pouco tempo no planeta, e eles são superbélicos, eles chegaram, não pediram autorização, a Agência já estava de olho neles, e um desses Polvoplots invadiu a Agência, causou um terror total e pegou essa máquina de holograma, que é o Holoplot, que era uma máquina que veio do planeta dos Polvoplots. E que ela estava na Agência há um certo tempo. Ok, vamos ver onde é que começa. Então o Agente T foi o Agente destacado para ir atrás desses Polvoplots. E após seguir algumas pistas, o meu agente, ele chegou nas ruas da cidade ou escola. O do Mib, eu coloquei dois, é uma escola. Então tem uma escola que fica perto do centro da cidade, que tem sido usada como reduto dos Polvoplots. E vamos ver se vai ter um personagem ou um evento lá. Caiu um, é um personagem, vamos ver quem que aparece nessa cena. Quatro, um alienígena, vamos rolar na tabela de alienígenas. Saiu dois, um reptiliano, o Marvin. Então chegando lá, eles encontram o Marvin. O Marvin está disfarçado como segurança, mas ele é um reptiliano. Ele tem aqueles olhos de lagarto que se fecham nesse sentido. E ele está lá trabalhando. Então o Agente T vai se aproximar e vai te dar alguma informação com o Marvin. Será que o Marvin sabe alguma coisa? Eu não sei, então vou usar o meu grau de convencimento. Primeiro eu quero saber se o Marvin é amigo da agência, se ele vê com bons olhos a agência. Se for um, dois ou três é sim, quatro, cinco, seis é não. Caiu um sim, ele é bem visto pela agência e vê a agência com bons olhos. Então, vamos ver se ele sabe de alguma coisa que aconteceu. Será que ele sabe? Vamos ver. Um, dois, três, cinco, quatro, cinco, seis, não. Seis, não. Aparentemente ele não sabe de nada. Será que ele está mentindo? Será que ele está falando a verdade? Não sei. Vou fazer um teste aqui para ver se o Agente T descobre ou suspeita de que talvez o Marvin não esteja falando a verdade. Se eu tirar quatro ou mais, eu passo o teste. Tirei um. Então, não sei. Caso ele esteja falando uma mentira, o meu personagem simplesmente não consegue perceber. Então, eu mostro o distintivo da agência, ele me conhece, conhece o Agente T, vou entrar na escola. E aí termina uma cena e começa a outra que já é dentro da escola. Vamos ver se acontece um evento. Um, caiu cinco, vai acontecer um evento. O evento número quatro. Um ataque inesperado. Então, assim que o Agente T entra dentro dessa escola, ele é atacado. Bom, como eu estou atrás de um polvo-plot, nada mais natural do que ser atacado por um polvo-plot. Então, eu sou atacado. Deixa eu ver se eu consigo me desviar. Vou tentar me desviar. Se eu tirar quatro, cinco ou seis, eu consigo. Caiu cinco. O Agente T consegue se desviar. Ele tem excelentes reflexos e se esconde atrás de um balcão que tem lá na entrada. Bom, não sei se entro no combate. Se não entro no combate, vamos fazer aqui. Acho que não tem muita opção não, senão ou eu tento fugir ou eu tento enfrentar. Eu estou lá para enfrentar. Eu vou tentar capturar esse polvo-plot sem matá-lo. Eu estou segurando uma arma, aquelas arminhas pequenininhas que eu esqueci o nome. Estou segurando um modificador para apagar a mente da galera. Então, eu vou tentar dar um tiro na direção do polvo-plot. Só que eu vou tentar tirar em cima para cair coisas, o teto em cima do polvo-plot. Para ele se distrair, eu conseguir chegar perto. Será que eu consigo fazer isso? Não, um dado, quatro, cinco, seis, cinco. Cinco, eu consigo. Então, eu atiro para cima e cai bastante coisa em cima dele e se distrai e eu consigo me aproximar. Aí, eu, no caso, a gente se aproxima, aponta e fala, vamos conversar, seu polvo-plot. Igual o que é a ação do polvo-plot. Caiu quatro. Destruir, né? Então, o polvo-plot, ele fala com um idioma que a gente não conhece e ele aperta um mecanismo e começa a sair um barulho tipo de contagem, né? De bomba, assim. Eu acho que ele vai se explodir. Não vou ficar para ver. Então, eu vou tentar fugir. Quero ver se eu consigo fugir a tempo da explosão. Quatro, cinco, seis, sim. Um, eu não consigo. E tudo se explode. Quero ver se eu desmaio. Um, dois, três, sim. Quatro, cinco, seis, não. Um, então, meu personagem desmaia. E é isso. Vai ser em três partes esse vídeo. E vou continuar depois. Na parte dois, amanhã. E depois a parte três. Então, o plano é hora de fazer alguns gameplays curtinhos. Na verdade, assim, era para fazer mais, mas já está bem tarde. Eu preciso colocar meu filho para dormir. Então, o meu agente T, ele acaba de desmaiar na explosão. O que será que vai acontecer com ele? Será que ele morreu? Será que ele foi capturado? Será que não aconteceu nada? Veremos no próximo vídeo. Até mais.